E deixando sufocado, já faz um bom tempo, porra que eu vivo assim Trancado nesse quarto, porra, eu tô sozinho Porra, eu tô chapado de lim Tô tomando algum remédio, ficando bem lento Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Coff trazendo o Reacts, que é Reacts, é uma música canal variada Traz não que é Reacts, mas que é uma situação canal variada Também lança, monta um clipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar o seu trabalho Sem pestanejar, já peço que você curta, se inscreve em Fortaleza Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vocês vão E se quiser ajudar o canal, aí, aqui tá a chave do Pix Pra quê? Nós estamos aí fazendo esse rodízio aí Pra nós arrecadar, pra nós montar um estúdio, galera Pra nós trazer vídeos com qualidades aí e a prova de sons Porque tem horas que é chato ouvir os barulhos dos cachorros latindo no vídeo Então, o que você puder ajudar, aí, vai tá aqui a chave do Pix Aqui pra você fortalecer da sua maneira E claro, quando nós montar o estúdio aí Cada um vai ter sua parte aí Vocês vão poder ver como que vai ficar Então, já fortalece aí E sem demora, depois de mais um dia de trabalho Trago o som aí pra vocês Do Real Gang M aí Canal Real Gang M Pediu pra trazer o som Olha essa lua Menor G aí na voz Com fit de NK Pega a visão NK aí E menor G Fit em 3 em 2 em 1 Corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio E armado Até os dentes traindo o real consciente Let's get it E menor G Olhando essa lua Coração amargurado Só queria voltar no tempo E apagar o meu passado Pouco ao pouco O meu coração Se destrói Amargurando O meu peito Todo dia Me encarroia Pois bem, mano Eu tô na minha pia Eu fazei Fazendo algumas letras Feita com a melhora e frase Mano, tô acabado Mano, tô gastado Essa ansiedade Tá me deixando Sufocado Já faz um bom tempo Porra que eu vivo assim Trancado Nesse quarto Porra, eu tô sozinho Porra, eu tô chapado de limpo Tu tomando algum remédio Ficando bem lentinho É que essa vida é normal Vai passar mal Não paga de amizade Porque tu não é meu amigo E aí quando eu tava sozinho Lembro daquelas noites que eu tava pensando se eu vivo Não sei se eu corto Não sei se eu volto Mas eu vou tentar fazer-me impossível Sete Sete bateu O meu amigo O meu amigo Eu não me lembro De isso É que essa vida é normal Vai passar mal E me lembrei dos momentos que eu estava perdido É que isso não é normal Sei que hoje não tô muito mal Eu olho pra essa noite, olho pra essa lua Olho velho e nisso tudo parece que tô no mesmo, no mesmo lugar Ei, mina por que você foi embora assim? Quero essa merda pra ficar lentinho Ei, dois copos de linho, fico chapadinho Mais de uma semana que não liga mais pra mim Ei, bitch, eu sei que você não gosta de mim Eu lembro quando você estava bem aqui Ei, estou muito mal, mas a vida é assim No fundo desse poço eu não sei como mais sair É que essa vida é normal, vai passar mal Não paga de amizade porque todo é meu amigo E aí quando eu tava sozinho E está aí seus variados Olha essa lua com menor de INK Moleque, que vibe, que bad, que sad Moleque, som aí Insano Aí, beatzinho suave demais E me lembrou um pouco esse beat aí na vibe Aí a vibe do X-Tentacion Cara, moleque X, o lenda que partiu moleque X aí Me lembrou essa vibe do X Moleque, insanamente aí Beatzinho, a base no violão Encaixe das vozes A letra, letra pesadíssima mesmo Moleque, sentimental ali ó Essa foi gravada assim Com aços no coração Você quer desmarcar a boi queimando Moleque, essa vinha aí pesada mesmo Gostou, sou moleque Link da música, atribuição Clique em gostei Se inscreve no canal Fortalece Quanto mais gente, mais like Mais longe o trabalho de vocês vão Já sabe Aqui o canal de pequeno recurso Mais de grande coração Que isso tem na mão E dá oportunidade pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's see E até o próximo vídeo